Eu não sou corintiano por nascimento. Eu sou de São Vicente. E eu virei corintiano, meu querido, por adoção. Ah, você virou casaco? Virei. E viraria outra vez. Eu virei corintiano por amor. Não foi por nascença. E eu frequentava, eu, Rosa Branca, Mical, a gente frequentava diariamente. Eu morava no Antônio Macedo, aqui pertinho. E o corintiano era a minha casa, entendeu? E a família. Meus filhos eram nadadores aqui do clube. Durante dez anos ele foi realmente a parte mais importante da minha vida. Eu sempre digo o seguinte, que a gente, para saber o que é o Corinthians, na verdade, você precisa vestir a camiseta e jogar pelo Corinthians. Antes de eu vir para cá, na década de 50, sempre teve equipe de basquete muito forte. Sempre muito boa, entendeu? Equipe que durante um tempo parou. Não teve mais, entendeu? Tinha, mas era uma equipe muito fraca, entendeu? Na época do Vicente Mateus, mesmo do Alfredo Nascido Trindade. Quando o doutor Vadir, ele foi o presidente do clube, ele gostava muito de basquete. Sem querer fazer propaganda dele, lógico, mas foi a partir dele que o basquetebol do Corinthians voltou, porque surgiu. E nós não jogávamos aqui. Nós já éramos uma equipe forte, mas não jogávamos aqui. Nós jogávamos no Pacanimo, jogávamos na quadra do adversário, como eu disse para você. E como nós jogávamos na inauguração desse final, nossa equipe já era forte. Depois foi ficando cada vez mais fortalecida com a vinda de mais jogadores. Esse nosso time de basquete, ele era forte, ele foi ressurgindo aos poucos, com o incentivo da torcida. Nós éramos o tapa-buraco do Corinthians. O futebol não ganhava e nós ganhávamos, tudo. O povo vinha aqui assistir e, ao mesmo tempo, o Corinthians jogava aqui, o futebol. E todos os nossos jogos, era comum você ver todos os jogadores de futebol sentados assistindo. Da mesma forma, a gente retribuía. Quando nós fomos a primeira vez campeão do mundo, eu não estava aqui ainda. Foi em 59, eu estava jogando no 15, Piracicaba. Já em 63, eu estava aqui. E aqui nós tivemos três jogadores que jogavam aqui, que foram campeões do mundo. Eu, Rosa Branca e o Biratã. Mais tarde veio o Amauri, que também era bicampeão do mundo. Mas isso já foi em 66. E quando nós fomos para lá, para a seleção, na nossa volta, houve uma repercussão muito bonita aqui no clube. Homenagem muito grande a nós três, né? Além de nós três, também tinha o assistente técnico do Canella, o professor Dayuto, que era o nosso técnico. Então, houve uma recepção muito grande aqui. Ficou muita honra, né? A gente representava o Corinthians lá, né? Mas depois outros jogadores vieram para cá também. Foram campeões olímpicos, não. Pedalistas olímpicos. Era muito forte, o time do Corinthians, os cinco jogadores, eram os cinco jogadores titulares da seleção brasileira. Isso era um orgulho, né? Para o clube, não se duvidava disso, entendeu? E o Corinthians era um chamariz, sabe? Quem não queria vir para o Corinthians? Entendeu? Não era só porque pagava melhor, por causa do ginado, não. A marca, né? A marca, o Corinthians, sem dúvida, era a melhor equipe. Não quer dizer que era imbatível, entendeu? Não quer dizer que a gente não perdia. Um jogou o outro, nós perdíamos. Eu vim para São Paulo no dia 1º de maio de 1962. Esse ginado ainda estava em construção. E nós não tínhamos onde jogar, entendeu? A gente jogava na quadra dos outros, ou a quadra emprestada. Aí eu acompanhei toda a construção desse ginagem. E a partir de 1963, na inauguração, nós passamos a jogar aqui. É lógico que não era assim, né? Ele estava semi-acabado. Uma quadra de madeira improvisada aqui no meio. E assim foi feita a inauguração. Aqui tinha, não sei se vocês lembram, tinha uns bancos. Até muito desconfortáveis, né? Eu até estou surpreso, porque faz tempo que eu não entrava aqui. E estou vendo que ninguém mais fica mal, mal, né? Estão todos bem sentadinhos. Ele era usado para masquetes, para carnaval. E para a reunião do conselho, que eles faziam nesse ginado. Fora isso, não era utilizado para mais nada. Foi no dia 5 de julho de 1965, num jogo contra o Real Madrid. Eles tinham sido bicampeões europeus. No segundo título europeu, eles receberam um prêmio, na direção do Real Madrid, dizendo que eles fariam uma excursão pela América do Sul. Então vieram jogando no Peru, no Chile, na Argentina, no Uruguai. E foram convidados, então, a vir jogar aqui no nosso Alçapão. Entendeu? A jogar no nosso ginado. Um jogo só. Eu estava gripado. Estava como eu estou hoje, com a voz prejudicada. Eu tinha tomado atalho. Aliás, eu fui trabalhar. Antigamente, eu só trabalhava. Trabalhando à volta. Eu tomei uma isenção contra a gripe. E ela tinha quinino. Eu fui na farmácia. O farmacêutico receitou, né? E aquilo me deu uma reação que os meus dois olhos fecharam. Eram quatro horas da tarde e eu estava com os dois olhos fechados. E eu tinha que vir jogar. Entendeu? Aí a minha esposa telefonou para o Corinthians pedindo... Se fosse um médico alguém, né? Eu não sei se ouviram falar, mas o médico naquela época do Corinthians chamava-se doutor Haroldo. O doutor Haroldo era o médico do futebol. Eu morava em Santana e ele foi e me aplicou uma injeção antialérgica. O meu olho esquerdo ele ficou um pouco fechado. O direito melhorou. E correu a voz. Correu no público que eu não jogaria. Entendeu? Mas dentro de mim eu falei eu vou jogar nem que seja de olho fechado. E se jogo eu não vou fugir. Aí cheguei e entrei. Quando eu entrei, né? Já estava bastante gente. Todo mundo assustou. Mas você vai jogar, tá? Eu estava com um pouco de febre ainda. E ora, meu querido, eu posso dizer pra você que individualmente esse jogo terminou 118 a 109 pro Corinthians. 65 onde não tinha arremesso de 3 não tinha excesso de falta de chuta 2 lance livre. Era jogo corrido. Então você veja que pra aquele tempo com um placar de 118 a 109 é sobrenatural. Tem gente daquela época que até hoje me encontra e vem falar desse jogo. Então eu nunca esqueci porque eu conto ele quase que diariamente esse jogo e individualmente esse foi o melhor jogo que eu fiz em toda a minha vida. Com um olho semiaberto e o outro quase fechado. E com gripe. Eu fiz 51 pontos esse jogo. Eu fiz 31 no primeiro e 20 no segundo. E foi criticado porque disseram que eu caí de produção no segundo tempo brincando, né? Eu quando eu era garoto eu jogava com a camisa 55 que podia, né? Aí depois a firme estabeleceu uma regra que era de 4 a 15. Aí eu comecei jogado com a 5. Nunca joguei com o outro. Sempre. Lá no Tomiaru eu joguei com 5. Joguei 9 anos no 15. Perascara com 5. Seleção era 5. Seleção paulista. O Corinthians é 5. Entendeu? E esses 5 do Corinthians talvez tenha sido o que ficou mais marcado o número de camisa. Entendeu? por causa da nação, né? A nação corintiana ela marca mais, né? Muito mais do que da seleção brasileira. Entendeu? Essa aqui é a primeira e única camisa primeira e única camisa que eu ganho do Corinthians. Eu tive uma outra mas eu comprei. pra mim é, nossa eu entro aqui assim a saber que isso aqui vai receber meu nome é maior honra que eu tenho na minha vida. Eu trocaria o meu nome pelo título qualquer título que eu tenha recebido até hoje de governo da república de campeão do mundo de medalhista olímpico essa é a maior honra em vida que eu recebo em minha vida. Porque se eu tivesse morrido aí já eu nem tava aqui. Talvez estivesse mas não sentindo essa essa emoção. Viria minha filha meus filhos. Mas é eu não tenho que dizer que serei eternamente grato porque a minha eternidade eu não sei até quando. mas enquanto eu viver nada vai substituir essa emoção. Eu tenho que agradecer muito ao Corinthians mas esse muito é muito muito mais do que muito porque essa homenagem de eu receber o meu nome estampado nesse ginásio é com certeza a maior emoção e o maior valor que eu possa ter dado pra minha vida. eu trocaria esse meu nome do Corinthians pelo meu título de bicampeão do mundo. Eu trocaria pelas minhas duas medalhas olímpicas. Eu trocaria por todas as conquistas que eu tive durante toda a minha vida porque nenhuma delas se equipara aí esse ginásio recebeu o meu nome. Eu estava angustiado já há algum tempo que penso nisso eu achava que eu não ia dar esse meu nome em vida. Mas graças a Deus eu tive aqui grandes amigos que insistiram batalharam. Tenho que agradecer ao doutor Calil vice-presidente do Corinthians doutor Roberto que partiu deles a decisão pra que esse ginásio recebeu o seu nome de Flamir Marques. Agradecer a torcida do Corinthians pela recepção que eles me deram um dia que eu fui lá na Arena Corinthians assistir um jogo do Corinthians e Flamengo e que a minha imagem foi projetada naquela tela e eu fui aplaudido por muitos jovens que até nem sabiam quem eu era ou o que eu tivesse feito pelo Corinthians. Eu disse outro dia no Facebook que eu fui um soldado a favor do clube a favor do Corinthians. Continuo sendo. Não quero ser maior nem melhor do que ninguém. Eu estou representando aqui o basquetebol brasileiro e uma geração de amigos que estiveram comigo durante todos esses anos. Corinthians, se eu vivi minha vida inteira durante mais da metade da minha vida por você eu vou morrer e vou levar você comigo. adoro vocês todos aí. Muito obrigado. um olor. Obrigado. E aí e aí Tchau, tchau.